O sedentarismo pode ser considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças e lesões do nosso corpo. O corpo, na verdade, está projetado para se movimentar. O movimento é fundamental para manter as nossas condições diárias, para manter o nosso equilíbrio nas atividades do dia a dia. Os benefícios da atividade física, do movimento, são inúmeros, desde prevenção de lesões ou de doenças cardiovasculares, lesões neurológicas, até puxando mais para a minha área de atuação, para você manter o peso corporal, para você diminuir taxa de colesterol, para você manter os músculos fortes e, consequentemente, minimizar a sobrecarga nas articulações. Então, o oposto disso, ou seja, a falta de movimento, a falta de exercício físico, de atividade física, que isso se resume a essa palavra sedentarismo, pode gerar repercussões negativas em todos esses aspectos, em todos esses sistemas corporais que eu acabei de mencionar. O ideal é que você realize atividade física de duas a três vezes por semana, por um período de, no mínimo, 30 a 40 minutos. Então, o ideal seria que você encaixasse na sua agenda, na correria do dia a dia, na sua vida, uma atividade nessa frequência, seja caminhada, natação, hidroginástica, musculação, pilates, ou se você gostar de algum outro esporte, futebol, vôlei, enfim, você tem que achar a atividade física que te dê mais prazer, mas ela tem que ser feita de uma forma regular, como disse, duas a três vezes por semana. Caso você não tenha essa disponibilidade, seja por trabalho, seja por problemas pessoais, mas você não tenha a disponibilidade de realizar uma atividade rotineira, o que você pode fazer é introduzir atividade física no teu cotidiano, seja utilizando de uma escada em vez do elevador, seja fazendo uma caminhada até o trabalho, ir ao trabalho de bicicleta, enfim, você vai ter que introduzir no teu dia a dia. Mas deixo bem claro aqui que o ideal, segundo as normas aí de guidelines, as normas de publicações científicas que avaliam os benefícios da atividade física, o ideal é você parar 30, 40 minutos no mínimo pra fazer a atividade duas a três vezes por semana. Inclusive, tem alguns estudos que mostraram que o fato de você só caminhar, uma caminhada leve, bem como você utilizar uma atividade de alto impacto, como saltos, não previne, por exemplo, doenças articulares no joelho. O ideal pra você prevenir doenças em joelho e pra prevenir doenças na coluna lombar, por exemplo, é que você realize uma atividade moderada, uma caminhada num alto nível, ou seja, numa velocidade alta, ou uma corrida de rua, que seja um jogging, um trote, numa velocidade leve. Então essa atividade tem que beirar ali o limite. Ela não pode ser excessiva, porque vai ter problemas de sobrecarga nas articulações, mas também ela não pode ser uma caminhada apenas recreacional no parque. Você tem que tirar e ter um ritmo, você tem que ter um volume de atividade física pra obter os benefícios dela.